Música Olá! O Giro Unesp de hoje é para quem curte samba. No dia 30 de novembro, a Unesp em Bauru vai ser palco de um evento de extensão universitária promovido pelo NUP, o Núcleo Negro de Pesquisa e Extensão da Universidade. É o Samba na Cidade, que tem como objetivo compartilhar pesquisas sobre esse gênero musical e promover um espaço de debate com a comunidade. Os convidados vão discutir o papel do samba como manifestação de resistência política, comentar a participação das mulheres e divulgar as principais ações do NUP. As atividades vão ser realizadas das 2 da tarde às 10 da noite, no Auditório Adriana Chaves, da Unesp, e não é necessário fazer inscrição. O encerramento do evento, no dia 1º de dezembro, vai ser com uma roda de samba no Centro Comunitário do Distrito de Tibiriçá. Você não pode perder! Eu te vejo no próximo Giro Unesp. Tchau!